A Assembleia Geral Ordinária da ANSOP foi na sede da entidade e estiveram presentes prefeitos de diversos municípios do Sudoeste. Durante o encontro, a prestação de contas da gestão 2023 e a eleição e posse da nova diretoria executiva e conselho fiscal. Deixou a presidência da entidade o prefeito de Coronel Vivida, Anderson Barreto, que fez uma avaliação do seu trabalho. Bastante positiva neste ano de 2023, nós conduzindo a presidência dessa tão importante entidade que a ANSOP, juntamente com toda a diretoria, tivemos bastante trabalho neste ano. Muitas ações, muitas demandas foram encaminhadas a nível de Sudoeste, a nível de governo de Estado, governo federal e muitas conquistas para o nosso Sudoeste e através desta sempre pontual presença da ANSOP, buscando, através de pautas municipalistas, melhorar a condição de todos os sudoestinos. Assumiu a presidência o prefeito de Pranchita, Eloy Lang. A gente já faz parte da atual diretoria, a gente é vice-presidente e com certeza dá continuidade ao trabalho realizado pelo então presidente, o prefeito e coronel Vivida. E é um trabalho importante que foi feito durante este ano que se passou e dá continuidade, portanto, daquilo que está sendo feito, que foi feito e que não sobe. Durante o encontro, o presidente eleito destacou alguns pedidos citados na Carta do Sudoeste, que terão continuidade. Atenção especial, porque esse é um seio de todos os prefeitos, são os pedidos que foram analisados, discutidos e implementados. Então, com certeza, a Carta do Sudoeste terá uma atenção especial no nosso mandato.